Música Vá, amanhã vai, manda para a frente Tudo amanhã, tudo amanhã, tudo amanhã, quer ver? Está aqui uma confissão que não se pode Amanhã a menos de jeito Amanhã a menos de jeito que hoje é domingo, amanhã vai tudo trabalhar E é verdade, amanhã a balda tem que ver com o asco, né? A balda tem que ver com o asco, né? A balda tem que ver com o asco A balda aqui na ver com o asco A balda aqui na ver com o asco A balda aqui é para não ver onde é que tu andas Metes o balão no ar Eles querem vir ao contrário, é difícil Não, não é São... Sempre, 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 sempre Teve o que você pode ver com o asco É uma louca Agora, sempre, sempre, sempre Se inscreva no canal. A CIDADE NO BRASIL o que é isso? 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 euacker Innocent o billet. desfleis imans Finance não afilado A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.